O Nélio tá envolvido, suspeito de participar desse foto. E o Nélio, como é que é? Fui fazer essa fita e a casa caiu? É, infelizmente, né? Escolheu o local? Como que foi a escolha desse local? Não, tem muitos dias que nós tô olhando lá. Chegou hoje, aproveitou que tava sozinho? É, tava boiando. Como é que é? Me cura um negócio aqui. Pra fazer essa fita, você já chega, analisa a situação, depois pula o muro? Como que funciona o esquema? É, eu cheguei, metam a mão na seca, choca, rebentou, ligou pra dentro. Vocês já tinham separado o material, né? Tinha, tinha, prático. Bujão de gás, fazer a janta, que lá em casa o gás acabou. Se a polícia não chega, hein? Se a polícia não chega, ele tava lindo. Você tinha separado o que pra levar? Ah, chave, maca de solda, motor de bitorneira, buchão de gás, mas sem buchão de gás é pra fazer janta lá em casa, porque o gás lá em casa acabou. Agora vem cá, você tem outras passagens também, né? É, tem, tem. Tem um tantinho, bom. Furto de residência, furto de tentado, furto de consumado. Se deram uma chapiscada lá, você tá com o peito sujo, e o que foi isso? Não, isso aqui foi tentar correr dos heróis. Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro? Como é que foi? É, eu pulei o muro, eles me... Eles tacou pedra. Aí me acertaram, eu caí no chão. O bombado aproveitou, ele pisou em mim e tudo, machucou minha perna, ele não sei ver, covarde. Falei pra ele, ele precisava fazer isso, que eu ia ficar quietinho. Rapaz, pulou o muro pra dentro, na hora de pular pra fora... Tava embasado. Essa situação da cerca elétrica, como é que foi isso, não, de pular? Essa cerca elétrica, ela estourou no peito, como é que foi isso? Não, já estourou a dela, na hora de entrar. Não levou nenhum choque? Não, levei. Mas o choque é fraquinho, hein, senhor? Não quente a cabeça, não? Não, não vai, não. Vale a pena chegar ali, meter a mão e puxar e pronto? Vai, depende do que tiver lá dentro. Dessa vez não compensou, né? Não compensou, vai dormir, comer de graça. É, tá aí, realmente, vai dormir e comer de graça. Neliot, vem cá, quem te pegou na realidade, lá que segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, Cidorens. Agora, vem cá, a hora que ele te segurou, que ele te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí que eu falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia. Não faz isso, não, esse baqueiro tá batendo. O braço do cara tava feio, foi, que é esse? Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra ele chamar a polícia. Na hora que ele tava me batendo, ele não tava ruim, não. Mas na hora que ele me colocou assim, debaixo do braço, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer um ser de vômito, eu pensei que minha subaqueira tava brava, mas ele tá mais. E ele pagou de polícia também, hein, rapaz? Só não, você fica na poção, fica na poção, não, senão você vai tomar pedra. Não tinha revólver, tacou pedra.